Bom, agora eu preciso te fazer um alerta sobre um tipo de relacionamento que não dá certo de jeito nenhum, tá bom? Então, meu nome é Cecília, sou coach de relacionamentos e terapeuta de casal e família, ativista quântica. E o tipo de relacionamento aqui, número 1, 0, número 0, 1, é com alguém indisponível, alguém não disponível. E para quem faz de conta que não sabe o que é isso, eu vou ler aqui uma definição do que é alguém disponível, né? Ou para quem gosta de fingir que não sabe o que essa palavra significa. Disponível, livre para manter um relacionamento com você, não envolvido com nenhuma outra pessoa, não casado ou casada, não noivo ou noiva, não prestes a se tornar namorado, firme ou parceiro, fixo de mais ninguém e que não esteja dormindo com nenhuma outra pessoa, solteiro ou solteira, sem compromisso, sozinho ou sozinha, todo seu ou toda sua. Então, isso é disponível, tá bom? Bom, as definições a seguir não se referem a alguém disponível. Presta atenção! Tá bem didático porque eu anotei aqui tudinho para não faltar nenhum pingo em nenhum i. Tem outra pessoa, mas promete que vai se separar logo. Tem outra pessoa, mas não a ama de verdade. Tem outra pessoa, mas não praticam mais sexo. Tem outra pessoa, mas afirma que permanece nessa situação apenas por causa dos filhos. Tem outra pessoa, mas esta sabe tudo a seu respeito e concorda com isso. Tem outra pessoa e não está se separando dela, mas deseja que você fique por perto de qualquer maneira. Acabou de se separar de outra pessoa, mas pode voltar para ela a qualquer momento. Em outras palavras, fique longe de pessoas que sejam casadas ou mantenham qualquer forma de outros relacionamentos. Tá bom? Porque não vai dar certo. Não importa quais sejam as circunstâncias ou as justificativas, o resultado será sempre o mesmo. Você se magoará profundamente. Tá bom? Falei? Para não dizer que eu não avisei. Bom, e para você que quer aprender a achar, escolher pessoas sem o dedo podre, ou sem dizer que está todo mundo ocupado, que presta e só está solto por aí quem não presta, então deixe aí o seu nome, ou curta nossas páginas, Facebook, Criando União, ou Cecília Frey, Coaching Relacional, e também o canal no YouTube Criando União, deixe lá seu comentário, para você poder se inscrever no curso Co-Construindo Relacionamentos Saudáveis, adquirir capacidades relacionais, inclusive capacidade para entender de onde vêm as suas escolhas amorosas, de onde tem vindo o seu histórico de relacionamentos. Tá bom? Então, vá lá e manda para mim o que você gostaria de ouvir, qual é o tema que te interessa, o que te perturba, o que te chateia, para a gente poder interagir. Quero muito saber de você. Tá bom? Para poder fazer aulas, posts, vídeos que tenham a ver com a sua necessidade. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.